Amor Amor Vê que figura louca Vestido com essa roupa Pensando em você Amor Vê que figura louca Cantando com essa boca Lembrando de você Tanta roupa assim, não, não Desabotoa Tanta coisa à toa Tanta roupa assim, não, não Desabotoa Tanta coisa à toa Amor Vê que figura louca Vestido com essa roupa Pensando em você Amor 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 Vê que figura louca Cantando com essa boca Lembrando Lembrando Tanta roupa assim, não, não Desabotoa Tanta coisa à toa Amor Amor Tanta coisa à toa Tanta coisa à toa Tanta coisa à toa Vestido com essa roupa Olhando pra você